Da Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Your turn to pick. Nine seconds remaining. Nine seconds remaining. Iceed, 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 iceed. FANDI 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 Tis de oi Aris, mas Ah? Aduuuh Não, não? Não, não, não Não, não, não Ok Vai Só Passar Oh, tá? Oh, sim, vai Então vai Merda Unsurra Descuros Enemies need killing! Prepare for battle! Forward! Axe runs! Good day to fight! What are you buying? Axe charges! 30 seconds to battle! Axe goes! To the enemy! To battle! Rest is for the dead! The battle begins! There can be no battle till Axe is at hand! And Axe is! Into war's teeth! Cut and run! To the enemy! To the enemy! Axe goes! Axe charges! Yes! Rest is for the dead! A slice of the action! First blood! Fast blood! Axe, Axe! Cut and run! Dyer's courier has been killed! Axe runs! Me? Man gays to the enemy! Not sure about this, just well done! Let's 在那 Hit! Cough! Set! On the other end! ät戀... Take a look at this show! Plus there's a list of weapons! AXE TAKES YOUR COIN FORWARD INTO WAR'S TEAM COME TO BAT TO BATTLE TO THE ENEMY AXE RUN FORWARD AXE ATTACKS AXE CHARGES CUT AND RUN GOOD DAY TO FIGHT ENEMIES NEED KILLING AXE FREEDS IN DEAD REST IS FOR THE DEAD AXE GOES ENEMIES NEED KILLING GET SOME HERE COMES THE AXE CUT AND RUN GOOD DAY TO FIGHT TO THE ENEMY WET MY BLADE AXE GOES YOU GET NOTHING AXE CHARGES INTO WAR'S TEAM TO BATTLE REST IS FOR THE DEAD REST IS FOR THE DEAD FORWARD AXE RUN AXE GOES AXE BRINGS THE AXE ATTACK CUT AND RUN AXE RUN TASTE MY BLADE AXE HATS AXE ATTACKS AXE ATTACKS YOUR BOTTOM TOWER IS UNDER ATTACK AXEA Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Agora, para mim, não há mais um ax. Não há mais um ax. Ah, velho! Ah, velho! Forward! To battle! Rest is for the dead! Axe goes! Good day to fight! Axe charges! Cut and run! Axe runs! Denied! Into war's teeth! Your bottom tower is under attack! Axe brings the axe! No more! Your light on my feet! Axe is a cutter bomb! Your bottom tower is under attack! Your bottom tower has fallen! Your bottom tower is under attack! A slice of the action! Your bottom toe is under attack. Dire's structures are fortified. Enemies need killing! Good day to fight! Cut and run! Axe charges! Into war's teeth! Axe run! Axe! 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 What is her ? I can't be feeling Movik. I can't be feeling оперative. I can't be feeling böse. cccc. Your top tower is under attack. Better red than dead. Your top tower is under attack. To the enemy! Your top tower is under attack. To the enemy! Into wars, T! Your middle tower is under attack. Axe runs! Your middle tower is under attack. Cut and run! Well, bless your soul. To battle! Enemies need killing! That's my place! You make a fine place. Not this! Get off the axe! Get off the axe! Then axe groups! Taste the axe! Not this axe! That axe! To the enemy! Your bottom tower is under attack. To the enemy! Do you like a fine place, T! To the enemy! A deadly axe! To the enemy! To the enemy! OK, I'm not you! The enemy! To the enemy! A deadly axe! Your top tower has been denied The war may now continue Axe trades in death Axe charges Forward Rest is for the dead Axe runs Good day to fight Illusion To the enemy Unstoppable Rest is for the dead Haha, fresh mate Axe charges Axe goes Your top tower is under attack To battle Into war's teeth Forward Your top tower is under attack Enemies need killing Axe takes off Your middle tower is under attack To the enemy Your middle tower is under attack Axe brings the axe Dyer's structures are fortified Your middle tower is under attack Good day to fight Your middle tower has fallen Go down When source is under attack Your side is not the Lafond Clorbs AXE CHARGES BLINK DAGGER INTO WAR'S TEETH ENEMIES NEED KILLING AXE RUN YOUR TOP TOWER IS UNDER ATTACK AXE GOLD YOUR TOP TOWER IS UNDER ATTACK BLINK DAGGER I SAID GOOD DAY, SIR YOUR TOP TOWER IS UNDER ATTACK DIRE STRUCTURES ARE FORTIFIED ATTACK YOUR MIDDLE TOWER IS UNDER ATTACK THE WINDS CUT AND RUN AXE ATTACK INTO WAR'S TEETH O que é isso? 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 O Mack示 Filho está atacando! Toma que todo mundo desde探os é procuradoetts à bounty. Atenção! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? O que é isso? A parte do shadow de cima doường. A parte doaintedá. A parte do projeto do contrário. A parte do jogo. A parte doницы do jogo. Onde está o olho! Onde está o olho atingindo. Onde está o olho atingindo. A parte do centro do jogo atingindo. Onde está o olho atingindo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL o 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